Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Se tem sentido, merece o ido, seu corpo começa a sessão de fome Esse sauque de novo sorrentes, o céu e a terra com o fim Tô ouvindo a barriga, tô dormindo pra cena de um filme Eu me mexo no céu, vim, quimbra de a sensação do perigo Não se define que nem o ser, te divino, merece o olho No seu corpo, homem, sinto o som em mim Desce, eu sou do tipo, indescente, o céu e até a volta